RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a calcular o consumo de cada equipamento que você possui em casa. Mas por que você faz isso? Saber quanto consome de energia elétrica em cada equipamento instalado na sua residência é uma ótima forma de controlar os gastos mensais com a energia. E com isso, em alguns casos, é possível deixar o aparelho desligado e reduzir um pouco a conta de energia. Ou seja, temos a possibilidade de fazermos uma estimativa e determinar aproximadamente o consumo de energia. E essas estimativas podem ser feitas se conhecermos as potências elétricas dos equipamentos e também o tempo de utilização de cada um deles. E, claro, a potência é determinada em watts e, geralmente, está impressa em uma etiqueta informativa no aparelho. e o tempo colocamos em horas. E eu posso dizer que o consumo é igual à potência em watts vezes o número de horas vezes o número de dias de uso em um mês. Mas, olha só, observe que o consumo ele é descrito em kilowatt-hora. E um kilowatt-hora é igual a mil watts-hora. Então, como eu estou calculando em kilowatt-hora, eu posso dividir tudo isso aqui por mil. Logo, o meu consumo é igual à potência do equipamento em watts vezes o número de horas utilizadas vezes o número de dias dividido por mil. Por exemplo, digamos que você tenha uma televisão de 29 polegadas e possui, em média, uma potência de 200 watts. Considerando que ela fique ligada 6 horas diárias, qual é o consumo em kilowatt-hora? Bem, a minha potência é igual a 200 watts. O número de horas, se você observar, são 6 horas diárias, ou seja, 6 horas por dia. E o número de dias, eu não falei aqui, mas vamos dizer que seja um consumo mensal, ou seja, 30 dias. Se eu substituir tudo isso e resolver, eu vou ter 200 vezes 6, vezes 30, dividido por mil. Se eu multiplicar tudo isso aqui de cima, isso dá 36 mil dividido por mil. Eu posso simplificar esses três zeros aqui com esses três zeros, e aí eu vou ter um consumo de 36, ou seja, um consumo de 36 kilowatt-hora. E aí, você deve se perguntar, o que eu faço com esse consumo? As companhias de energia elétrica pegam o valor do consumo e multiplicam pela tarifa. E isso depende de cada concessionária local, né? Por exemplo, vamos supor que uma concessionária ela cobre 40 centavos, 45 centavos por cada kilowatt-hora. Então, o que nós devemos fazer para calcular o custo é pegar esses 36 kilowatts-hora e multiplicar pela nossa tarifa. Então, vou colocar aqui que o custo é igual ao 36 kilowatts-hora vezes 45 centavos. E isso é igual a 16 reais e 20 centavos. Ou seja, que seria o gasto na sua conta de energia. E já que nós estamos falando de conta de energia, vamos abordar um pouquinho e entender como que funciona a mesma? Bem, aqui eu tenho um modelo de conta de energia e a primeira coisa que eu consigo notar aqui é que nós temos o consumo de 172 kilowatts-hora, nós temos a tarifa aqui também e o custo, né? Mas observe que o valor total ele tem alguns outros valores acrescidos. Nós temos a contribuição de iluminação pública que todos pagam. Então, temos também aqui multa por atraso. Geralmente, você paga uma pequena multa quando você não paga no dia correto. Você também tem uma atualização monetária aqui que são ajustes financeiros, né? Também você tem uma multa aqui pelo atraso, né? Mas o que eu quero focar aqui é nessa bandeira vermelha. Você já observou que, algumas vezes, a sua energia vem com valor acrescido por causa da bandeira vermelha? Então, aqui eu entro em detalhe importante que são as bandeiras tarifárias. Desde o ano de 2015, as contas de energia passaram a trazer uma novidade que são os sistemas de bandeiras tarifárias que representam as seguintes modalidades. A bandeira verde, amarela e vermelha. Ou seja, essas cores indicam se haverá ou não um acréscimo no valor da energia a ser repassada ao consumidor final. E o consumidor final é você, ou seja, somos nós. Isso em função das condições de geração de energia elétrica. A bandeira verde significa que nós temos condições favoráveis de geração de energia. Ou seja, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Já a bandeira amarela diz que nós temos condições de geração menos favoráveis. Ou seja, a tarifa sofre um acréscimo de um centavo para cada kilowatt-hora de consumo. Agora, a bandeira vermelha, ela geralmente é dividida em dois patamares. O patamar 1 nos diz que as condições são mais custosas de geração de energia. Ou seja, se gasta mais para a geração de energia. E aí, a tarifa sofre um acréscimo de 3 centavos para cada kilowatt-hora de consumo. E o patamar 2 tem condições ainda mais custosas de geração. Ou seja, se gasta ainda mais. E isso nos dá um acréscimo de 5 centavos para cada kilowatt-hora consumido. Claro, todas essas informações você pode ver no site da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Por fim, eu só quero falar de alguns aparelhos com vocês para vocês terem uma noção mais ou menos do consumo mensal. O chuveiro elétrico varia de acordo com a posição da chave. Ou seja, ele pode variar de 4.500 a 6.000 watts no modo inverno. Ou mais ou menos de 2.100 a 2.500 watts no modo verão. Então, vamos dizer que você tenha um chuveiro de potência 5.500 watts. Lembrando que potência é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado, ou seja, a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. E vamos dizer que você utilize esse chuveiro em média por 15 minutos. E aí você quer saber quanto você vai gastar em um mês, ou seja, durante 30 dias. Lembrando que o meu consumo é igual à potência que multiplica o tempo em horas vezes a quantidade de dias. E eu divido tudo isso por 1.000. Agora, observe que a minha potência é em watts e o meu tempo é em horas. Mas o meu tempo aqui está em minutos, então eu tenho que converter isso para horas. Lembrando que 15 minutos é a mesma coisa que 1 quarto de hora. Ou seja, você pode dividir 1 hora em 4 partes, ou seja, 60 minutos dá para dividir em 4 partes de 15 minutos. E se eu dividir 1 para 4, isso dá 0,25 horas. Então, eu posso substituir agora, e aí eu vou ter que a minha potência é 5.500, que multiplica 0,25, que multiplica 30 dias. E divido tudo isso por 1.000. E isso vai ser igual a 41.250 dividido por 1.000. Eu posso simplificar aqui e aqui, e aí se eu dividir isso, o meu consumo vai ser igual a 41,25 kWh. Eu posso até colocar aquela mesma tarifa que eu coloquei mais ou menos antes, que foi de 45 centavos. E aí, para você ter uma ideia, você teria um custo só no seu chuveiro elétrico de 41,25, que multiplica 45 centavos. E isso é igual a 18,56 reais, aproximadamente. Deixa eu colocar o aproximadamente aqui. Então, se você utilizar o seu chuveiro elétrico nessas condições aqui, você tem um custo de mais ou menos 18,50 reais. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau! 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 Obrigado.